essa de banana aqui, hoje é para vender, tu vai ouvir você, não é chegar lá e brincar no parque, ai lá você quando volta vai comer ventaninha, três dias, três dias, mas tu vamos ouvir aí, três dias, três dias, sim, bom dia tio, bom dia, Igor, 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 Igor é quem? Ah, Igor, Igor, ele mandei na resta, mas passou como? Da tua casa, da minha casa? Sim, mas eu estava lá, não lhe vi a passar? Estavas dentro ou estavas fora? Estive fora, você não lhe viu a passar? Não lhe vi a passar, piscaste, piscaste pouco só, meu filho é veloz, é rápido, rápido, foi como? Ah, vai da tua casa aí mesmo aí, ah, tá bom, vai lá, ah, quer dizer você comer na tua casa e virar meu filho para brincar? Ah, ah, ok, Igor, vai cá, alô, essas bananas para vender, vender? Ah, para vender, não é é, eu estou falando para vender, Mas, então você vender, eu vou vender também. Agora, se você não vender, quem vai vender? E o teu pai? Eh, papa você não me deixe brincair esse tempo de corona que papa também vai vender. Você brincar, que brincadeira não acaba. Eh, papa... Você, você e coisa coisa de corona, você? Precisa, você? Ah, levaza as bananas aqui. Eh, papa, eu não vou vender, vai? Ah, leva-se as bananas aí. Olha, leva as bananas. Non, eh, papa nada, eu não... Você não começar aqui? Eu não vou vender. Queiro me dá a máquina, hein? Eu não vou vender nada, eu... O quê? Não vai vender? Não vou. Ah? Todos os dias para vender, eu quero brincar, eu também tenho direito de brincar. Para vender banana todos os dias, o quê? Eu não vou vender. Brincar é o direito? Eu o direito, sim. Ah? Você o direito? Então. Comer o quê? Também me o direito. Então vai vender banana. Ah? Eu vou aqui dentro, quando tu volta, tu não quer te encontrar aqui. Quando tu cargou essa bandeira, eu vou vender, eu não vou vender. Eu não vou vender. Ué, ué. Aita, não foi? Você queria assar. Tu te dizes, tu uma ca. Antes de sair? Alô? Eu não vou vender. Eu não vou vender. Eu não vou vender. Você é! Você. Eu não vou vender aqui o quê. Alô? Você. Eu vou te dar uma criança. Você quer me apetuar mesmo? Eu não vou vender. Eu não vou vender. Você... Você vai vender ou não vai? Eu não vou vender ou não vai? Eu não posso te fazer isso. Eu não posso te fazer isso. Calma, perna. Calma, perna. Calma, calma. Tio! Tio, tio, tio! Eu não vou dar uma pesada no meu senhor. Eu não vou vender. Eu não vou vender. Eu não vou vender. Eu não vou vender. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vizinho! 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 Vai cá, vizinho. O problema é comigo e ele e meu filho. Agora continua. Não, não, não... Vizinho. Não faz nada. Não faz isso. Ei, ei, ei. O que é isso? Se eu ver essa criança. Fez o que? Ah, tá vendo essa criança? Sim, tô lá, velho. Criança pequena, essa aí. É o quê? Opa! Fica lá aí! Não faz isso. É, não. Aqui não vai pintar. Eu só quero dar a cabeçada. Não, não, não. Não é assim. Não é essa cabeçada aqui. Tá vendo essas bananas aí? Sim, tô vendo, tô vendo. É esse aí, eu tô lá. Bananas de vender banana não quer. Isso é o quê? É o que tu quer, mas vizinho é esse tempo, é tempo pra levar a criança e mandar vender banana. Hã? Porque você come bem na tua casa. Não é comer bem. É essa aqui que vem. É para mandar vender banana. É teu filé, meu filho. Em vez de colocar na escola, quero mandar vender banana. Se preocupar nisso. O país não é efeito de banana não. Sim. Vizinho. 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 Eu te vi noelar aqui. Ouviste? Vizinho. 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 Tu é vizinho, Ju. Não me acariciaram, eu sou tua mulher. Alô? É? Assim vocês se combinaram. Se combinaram o que vizinho? Hã? Virem na minha casa porque você é Dima. Salamu e esse homem lhe bateram na igreja dele. Não é porque Dima, vizinho. Essa é criança, essa é flor que nunca murcha, vizinho. Flor que nunca murcha. Você viu o rei, Jani? Oh, não é assim. Mas assim eu me lembro pra mim, aquele tempo mesmo que... É, também era aquele presidente. Sim, aquele primeiro. Aquele primeiro. Aquele primeiro. Qual é assim? Aquele que lutou para libertar o nosso país. Ih! Roso! Samora! Samora! Samora sim, ô! Samora sim! Samora! 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 Samora, aquele que fazia assim. As crianças são flores que nunca murcham. Car! Tchau! Ah! Especialidade! Tchau!